Música 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 Olá a todos e bem vindos ao 5º Vlogmas de 2019 Hoje é dia 13 Hoje é dia Hoje é dia 13 Hoje é dia 13 Hoje é dia 13 Estamos a começar o dia em Lisboa Mas hoje já vou voltar para Évora Vamos dar uma voltinha pelo Colombo, vamos à procura de prendas de Natal e de outfits para usar na passagem de ano E é isso Diz Olá Olá Música 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 e condiz literalmente como a minha mãe fez a minha cama so adoramos uma célula mas pronto, já estou em Évora ela acaba de prever mais cedo do que era suposto porque a paixão comprou o bilhete a uma hora mas já não havia bilhetes para lá tocar dela porque está toda a gente a voltar sexta-feira está tudo a vir para casa e há pessoas que estão mesmo a vir para casa de férias e eu pensei já que não vou com ela não fazia grande sentido esperar que ela saísse da faculdade ia chegar muito mais tarde a Évora, portanto, decidi vir um bocadinho mais cedo porque também enquanto ela estivesse na faculdade eu ia estar sozinha sem fazer nada portanto, já cá estamos e vou abrir o calendário de advento do dia de hoje o Dante está no vlogmas Dante, Dante não like I'm doing daily vlogmas, está no último vlogmas portanto, hoje é dia 3 e isso quer dizer que já vamos passar para lá do lado o calendário de advento oh my god, o tempo está a passar demasiado rápido é aqui uma janelinha pequenita vamos ver para dia 3 temos oh my god, é uma lima das unhas em forma de bota não estou há malta, isto é a cena mais querida que amor, é o mesmo padrão da venda dos olhos juro tipo é que o padrão já é fofinho mas tipo, o padrão e a forma that's cute bem, agora adivinhem o que é que eu vou fazer adivinhem editar vou editar o vlogmas o quarto vlogmas eu já não vou pôr hoje era suposto ele sair hoje mas ele ia sair muito tarde mesmo muito, muito tarde e eu estou bem farta de publicar os vlogs mas se é tarde eu sinto que nem é bom, tipo, nem eu gosto, pessoalmente não gosto de publicar vídeos assim tão tarde nem é tão bom para vocês então, ganda plot twist afinal, ainda vou sair hoje estive a dar um jeitinho ao cabelo porque estava mau e pus um bocadinho de rímel e gloss portanto, já estou feliz porque usa este puffer que já não usava o BTM, é assim de velu de Bordeaux e ele é da Shein, by the way mas já tem dois anos, acho eu eu gosto muito dele, portanto, estou bem feliz já estou a usar hoje so, let's meet up with the peeps malta, temos uma árvore natal na praça uuuu, louco natal isto ela disse cremas ela disse cremas oh, bem lindo não estava à espera é que há dois anos que não temos uma árvore de jeito cá em Évora temos ali estrelinhas bem pretty pretty sim estou feliz a minha cidade está bonita este ano Nuno parabéns olá hoje estamos a começar outra vez o vlogmas na casa de banho mas não é de noite ok? mas por falar em não ser de noite quem é que autorizou a ser tão cedo e tão escuro? eu vou desligar as luzes não, não vou está tão escuro tipo parece que o sol está prestes a pôr-se se calhar na câmera não parece muito porque eu estou mesmo virada tenho uma janela à minha frente mas está mesmo escuro mas basicamente hoje estamos a começar o vlogmas na casa de banho porque eu vou a limpar os meus pincéis eu preciso lavar os meus pincéis a minha mãe acabou de chegar, estou a ver o carro eu preciso lavar os meus pincéis mas no outro dia queria gravar um tutorial de maquilhagem e não o gravei porque me esqueci completamente de lavar os pincéis e eu tenho pincéis tipo sujos de castanho, rosa, azul, preto e queria gravar um tutorial de maquilhagem verde portanto I need clean brushes for that estou aqui as minhas pincéis e precisam de uma lavagem está ali aquela luva esfoliante que cai da assustadora e eu lavo os meus pincéis com sabonete normal só há quem lavo com sabonetes e géis específicos para lavar pincéis há quem lavo com sabão azul e branco nunca experimentei, não sei se é bom mas para mim o sabonete normal que eu tenho cá em casa costuma resultar sempre portanto that's what we're gonna do vamos lavar pincéis então entretanto vocês estiveram a carregar entretanto depois de lavar os meus pincéis que só lavei os de olhos porque lavar pincéis é tão chato sei que foram muitos pincéis de olhos e pincéis de olhos são mesmo chatos de lavar porque são bem pequeninos e requerem bem atençãozinha e não sei quê mas estive a pôr a camera a carregar e estive a editar o último vlogmas que na verdade só devia ter saído ontem o dia de publicar o vlogmas era ontem mas eu cheguei boa da tarde a casa e depois de jantar fomos beber café porque o Nuno fazia anos à meia-noite então eu não pus o vlogmas hoje o Nuno faz anos e vamos jantar a casa dele e o Nuno nem vai cobrar nada a ninguém portanto eu decidi que ia fazer qualquer coisa para a festa só para levar um miminho, um tossinho para ele e vou fazer brownies e espero que as pessoas gostem de brownies portanto agora eu vou ver o que é que me falta cá em casa porque se faltar algum ingrediente temos dinheiro a mereceria comprar e eu vou usar a receita deste livro que é incrível este livro é lindo chama-se Brunch só mais de 150 receitas para manhãs perfeitas é um livro de receitas de brunch essencialmente já tenho este livro há imenso tempo e fiz pouquíssimas receitas dele mas o livro é tão bonito e estético eu tenho mesmo de fazer mais receitas deste livro mas pronto vou fazer os brownies e para quem quiser a receita basta parar este clipe e tirar nota a estética deste livro é linda as imagens são lindas eu comprei o livro na FNAC by the way de certeza que ainda oh my god vou parar de olhar para imagens e vou ver o que é que me falta para os brownies aqui está o resultado final dos brownies espero que estejam bons e agora vamos para a casa da Nuno o meu cabelo está muito estranho é pá esta luz está incrível ok se eu desligar esta fica melhor então olá feliz dia 15 de dezembro faltam 10 dias para o dia de natal e 9 dias para a véspera de natal pronto o meu cabelo mais uma vez vocês sabem que quando o meu cabelo está assim mesmo esquisito é porque eu estive a tomar banhinho e ele está ainda a secar bem hoje é domingo vocês sabem aquele domingo aquele lazy day mas hoje por acaso acordei bem cedo e acabei de editar o vlogmas que já devia ter saído na sexta-feira by the way this is so cute mas pronto aqui está vlogmas número 4 uma idazinha a Lisboa fica um bocadinho mais pequenino e fica um bocadinho mais não tão interessante mas eu prometi-vos que ia vlogar os meus dias todos de 3 em 3 dias portanto como toda a gente no mundo temos dias mais interessantes e outros bem chatos já tomei banhinho já me vesti hoje estou assim boé outonal kinda assim com tons castanhinhos vamos abrir o calendário de advento que ainda não abri eu abro sempre com vocês portanto não sei porque é que eu digo que ainda não abri não é? ok dia 15 temos aqui uma janela grande e lateral temos um produto azul uuuuh é uma lata de creme oh my god mesmo grande há tamanhos maiores mas esta é dos tamanhos maiorzinhos tem 75ml eu no outro dia recebi uma mais pequenina e eu acho que vou dar esta à minha mãe e ficar com a outra mais pequenina que já lhe tinha dado mas pronto olhem vou-me agora calçar vamos dar uma voltinha à cidade vamos ver as luzes de Natal portanto vou-me calçar vou vestir o meu casacito tu estás a ver lá fora vamos embora ooooh 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 she said Christmas well e eu vou vestir e eu vou vestir e eu vou vestir e eu vou vestir Eu acho que eu vou ter uma massa Mais loucinhas Estava aqui a fazer a catching up nos vlogmas da Sofia Porque eu não tenho visto os vlogmas de quase ninguém Já estou aqui no dia 13 Já só falta aqui Dia 14 E depois We're good Eu não tenho visto os vlogmas de quase ninguém Eu literalmente só ando a acompanhar A acompanhar religiosamente os vlogmas da Tara Michelle Eu ando obcecada com a Tara Michelle E é mesmo engraçado porque eu de antes não ia com a vibe dela E sei lá, não tinha vontade de ver os vídeos dela Estão a ver? Não era uma pessoa com quem eu clicava E do nada devo ter visto um vídeo E comecei a adorá-la completamente Subscrevi o canal dela, o principal Subscrevi o canal dos vlogs Não perco um vlog dela E pronto, eu gosto muito dela Acho que ela é muito querida Muito simpática Muito humilde Mas não é tipo demasiado PG-13 E you know Por exemplo, ela está sempre a mostrar Que está a beber com o namorado E gosta boi de álcool Tipo, same girl, me too Give me the wine Mas depois é uma pessoa mesmo querida e genuína Então, yeah E a casa dela é incrível Todas as renovações que ela tem estado a fazer Portanto, se vocês veem a Tara Michelle Digam-me nos comentários E se vocês não veem, recomendo Vou deixar o link do canal dela aqui em baixo Caso vocês não o conheçam Eu não tenho estado a acompanhar Quase vlogmas de ninguém Tinha visto, bem, seis dos da Sofia Então estive a fazer, tipo, maratona Dos vlogmas da Sofia E estou quase catching up Because I gotta support my girl Mas vou agora jantar E a minha mãe fez sopinha Vou só desligar o acondicionado Mas, yeah Minha mãe fez sopinha E hoje está mesmo um dia cozy De sopinha Para essa Sofia dizer cozy Por tudo e por nada Mas, yeah Estou intervada Pela sopinha da minha mãe Tá, agora vai ser test-test Se soube é mal Vais levar a exposição no YouTube Está bom Não está muito salgada Muito temperada Mas está bom Não, minha mãe é boa cozinheira Só que às vezes mete cojeta mais na sopa E eu não gosto de cojeto na sopa Ai, adora a vassoura ali atrás Tudu Good Aprovada Yes E pronto Agora vou jantar Então, by the way Vlogmas da Sofia Então Como é que se diz Não estou lembrada de termo em português Atualizados? Não é atualizados Pronto Terp watched Bem, vou dormir É quase uma da manhã E assim termina mais um Vlogmas Mais três dias da minha vida Que foram vlogados para vocês Mas, yeah Espero que vocês estejam a gostar Dos Vlogmas deste ano Esta luz está muito má E pronto Fiquem entusiasmados Para o próximo Vlogmas Porque vamos arrumar o quarto Eu preciso mesmo De arrumar o quarto a fundo He's a mess E vamos tentar dar um bocadinho De espírito natalício Eu já estou para fazer isso Ao bem da tempo Mas ainda não fiz Enfim Espero que tenham gostado Mais uma vez As minhas redes sociais Estão todas na caixa Na descrição Um beijinho enorme E vemos-nos no próximo Vlogmas Bye 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 Tchau